Hoje, entrei na rede social Me bloqueou, desabilitou a caixa postal Mas, eu vi que lá no meu perfil Tá desvirotando, está vigiando Se alguém me curtiu Você diz que não quer mais me ver Mas por onde eu ando Estou esvarrando sempre em você Não, não quero mais ficar assim Esquecer tudo, deixar de orgulho E voltar pra mim É caô Que você não quer meu amor É caô Que não quer sentir o meu calor É caô Tá mentindo pro seu coração Deixa de vida E vê se me tira dessa solidão É caô Que você não quer meu amor É caô Que não quer sentir o meu calor É caô Tá mentindo pro seu coração Deixa de vida E vê se me tira dessa solidão Hoje, entrei na rede social Me bloqueou, desabilitou a caixa postal Mas, eu vi que lá no meu perfil Tá desvirotando, está vigiando Se alguém me curtiu Você diz que não quer mais me ver Mas, por onde eu ando Mas, por onde eu ando Estou esvarrando sempre em você Não, não quero mais ficar assim Esquecer tudo, deixar de orgulho E voltar pra mim É caô É caô Que você não quer meu amor É caô Que não quer sentir o meu calor É caô Tá mentindo pro seu coração Deixa de vida E vê se me tira dessa solidão É caô Que você não quer meu amor É caô Que não quer sentir o meu calor É caô Tá mentindo pro seu coração Deixa de vida E vê se me tira dessa solidão Álvaro Vicente O forrozeiro do ó E vê se me tira dessa solidão Que não quer ter essa solidão É caô Que não quer ter essa solidão É caô É caô É caô É caô Que não quer ter essa solidão Obrigado.